isso economiza um tempo enorme de edição depois. Bom, então agora a gente esquece aí o nosso primeiro assunto conforme o nosso cronograma é cerveja e tá no nome da unidade na verdade fala em bebidas, eu sempre digo assim, fala em bebidas, tá, mas bebida também não é vinho, não é é tudo é tudo isso, inclusive cerveja e todas as demais que não estão nominadas, mas claro que vinho a gente não tem porque trabalhar já que a gente tem uma unidade só pra isso que facilita muito a nossa vida aqui, porque os princípios de fermentação são relativamente os mesmos, tá, o que a gente vai mudar são as técnicas de elaboração mesmo, específicas de cada bebida e cerveja como eu comentei com vocês, a gente tem um destaque porque é um assunto que sim precisa de mais tempo e é um assunto que tem sido muito procurado nessa área, por isso que tem cerveja no nome da unidade e tem mais tempo de aula pra isso e a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês putz, eu podia ter feito um negócio que agora, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho porque eu não pensei nisso antes não sei pra que vocês consigam deixa eu entrar aqui gente, desculpem realmente eu não sei porque eu não pensei nisso antes aqui já vou já vou só um pouquinho falhas técnicas realmente porque que eu não pensei nisso essas coisas que nem a gente depois que faz briga por que que eu não falei isso não sei realmente por que que eu não por que que eu não falei isso por que que eu não pensei nisso que eu tô fazendo agora pra que vocês consigam fazer e a gente consiga interagir só um pouquinho ótimo peraí gente, só me dei mais tá pronto o que que eu faço isso pronto agora eu consegui só um pouquinho agora o que que eu quero que vocês façam essa não foi planejada mesmo porque eu não me toquei disso como eu falei pra vocês antes eu realmente não me toquei disso peraí só um pouquinho aqui deixa eu fechar isso aqui vou complicar a vida de vocês mais um pouquinho vou fazer vocês conhecerem outro negocinho que alguns de vocês já devem conhecer pronto ao invés de eu pedir pra vocês botarem no chat é mais fácil eu fazer isso aqui vocês entrem nesse site aqui e ponham esse código e aí vocês vão responder a essa pergunta vou deixar uns minutos aí daqui a pouco vocês vão ver a medida que vocês respondem elas vão aparecendo ali e se alguém falar por exemplo cinco vezes balduco vai aparecer mais balduco do que as outras então entrem ali nesse nesse site ponham esse código e ponham a resposta de vocês só queria reforçar aqui marcas tá? não tipos marcas é a próxima pergunta é essa dos tipos enquanto isso eu vou preparando ela aqui e se vocês não conseguirem alguma coisa você me avisar isso, obrigado Bárbara eu ia fazer isso exatamente agora já fez a Marina também que aí vocês conseguem clicar ali direto não precisa adiantar e botar o númerozinho sabem que enquanto vocês vão fazendo isso eu só vou dizendo né essas ferramentas eu sempre quis usar elas por falta de tempo porque nem sempre as pessoas tinham um celular na mão e apareceu já várias Bram, Skoll, Heineken aumentou um pouquinho vamos ver aqui pronto, aumentou mas deu mais ou menos certo Coruja, Bex, Kaiser e podem pôr mais de uma a gente não tem não tem problema pronto, já está pronto o outro é muito legal isso aí foi uma coisa muito genial e já existia quando a gente chega na necessidade a gente desfoga tem aí eu vou mudando uma olhadinha acho que já tem o suficiente se mais gente for vai mudando aqui apareceu a cerveja que mais aparece aqui foi provavelmente Budweiser me parece que mais do que Heineken inclusive depois Heineken Brama e Bohemia aparecidinhas Skoll Kairose por aí vai Bali deixa eu tentar fazer uma estatística alguém foi mais alguém sacanhou ali botou várias de uma vez só daí ele entende que é uma marca São Joaquim eu não conheço Sainte Beer se eu fizesse aqui deixa eu só dar uma olhadinha assim por cima quantas deixa eu ver se eu descubro quantas respostas teve assim sem precisar disse que tem 16 pessoas não sei se tem 16 respostas a professora eu mandei umas 3 vezes sem querer que eu dei enter para trocar de linha e está vendo é patrocinado pela dele daí ele ficou falando não tem problema bom depois se for o caso no intervalo eu até faço a estatística aqui mas é mais ou menos está mais ou menos dado o que eu o que eu queria por enquanto por enquanto está suficiente a gente ver elas aqui tá depois vocês vão entender o porquê aí outra coisa que eu queria deixa eu ver se eu pergunto isso agora que agora eu baguncei essa é a minha própria programação de aula eu pergunto isso agora sim é melhor eu perguntar isso agora depois se for o caso eu eu boto é melhor então eu acho que esse aí fica aberto igual se alguém mais quiser contribuir eu só vou trocar para que vocês consigam responder aí esse outro aqui esses dois são basicamente os que vão balizar a nossa a nossa conversa de hoje peraí compartilhar essa e agora eu queria que vocês respondessem isto aqui e aí não tem problema não tenho medo de pôr respostas erradas entendeu que tipo era outra coisa não tem problema tá aí eu queria deixa eu pôr aqui o código para vocês eu queria eu queria que vocês respondessem a esse questionamento aqui e pior que isso é exatamente o que eu fazia na aula tá vou sempre fazer uma pergunta prévia para vocês a dos estilos às vezes eu deixava para depois acho que é mais fácil agora deixa eu fazer agora enquanto isso eu vou fazer aquilo que eu tinha pensado aqui deixa eu contar aqui agora esse negócio não para de ficar mudando eu não consigo contar parece que é 36 é isso mesmo 36 e aí eu queria dar uma coisa aqui o T o o o o o o É, das 36, algo como seis cervejas eram... Não é para falar agora. Estou abrindo aqui, deixa eu anotar para não estragar a parte 2. Vamos ver estilos que vocês disseram que conhecem, se a maior parte entendeu já o que é estilo, o que é um bom sinal, mas já tem aí, vamos ver Pilsen como mais citada, Lager como provavelmente tanto quanto a Pilsen. Lager não é uma resposta tão esperada, que bom também. Depois tem ali mais um, dois... Duplo malte não é exatamente um estilo, mas é interessante, a gente vai falar sobre isso. Enfim, mas vejam assim que a maior parte das pessoas falaram Pilsen e Lager. Por enquanto está de bom tamanho. Os dois vão ficar abertos aí, vocês podem ir respondendo, não tem problema, mas provavelmente vocês já tenham respondido. Eu só queria... Ah, eu queria perguntar para vocês, muito bom, vocês falaram de um monte de marcas aqui. Deixa eu voltar para essa aqui, para eu conseguir falar aqui. Vocês estão reparando que as mais citadas são aquelas mais comerciais, ok? Brama é uma cerveja de mais de 100 anos, inclusive. Budweiser, Heineken, Bohemia, Bex, Devast, Kaiser, Glacial, a menina da Glacial aqui, Estela, Estela Arpa também está na mesma, tudo na mesma leva, Skol e por aí vai. Então, por enquanto, só reparem isso, reparem as marcas que foram ditas, tá? São várias, são, a gente tem, eu contei ali 36, sofri um pouquinho ali para tentar contar rápido, já está um tempão aqui, mas aparentemente vocês escreveram 36 marcas, sendo que as principais estão essas em maior letra. No Brama, Budweiser, Heineken, Skol, Bohemia, Polar, Amstel, Estela, Artois... Eu acho que é Skol, eu acho que é mais ou menos isso aí. Aí eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. o que que nós tínhamos de principal, de principal, vamos voltar um pouquinho no tempo aí, eu podia abrir um desses aqui só para saber, assim, o ranking da idade das pessoas, mas não tem necessidade. Mas, por alto, eu acho que a maior parte das pessoas aqui está ali na casa dos 30, pelo que eu tenho visto. Acho que a segunda maior deve ser ali, deve ser 30, 40, 20 a 30, o que mais tem, 30 a 40 os outros, e abaixo de 20, menos do que isso. Então, a maior parte das pessoas provavelmente vai saber. Ninguém falou Antártica, isso é, inclusive, é estranho, Karina, é bem estranho. A gente vai falar dela daqui a pouco mais. Hoje é um dia que a gente vai ter coisas até mais como curiosidades, assim, para a gente tentar buscar coisas da nossa vida prática. e entender, para introduzir o assunto efetivamente. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, quem é a Lidus, quem tinha alguma consciência nos 90? Quem tinha alguma consciência nos 90? Eu tinha uma cerveja com esse, não, uma consciência nos 90, não era a marca, não. Tinha uma cerveja que chamava Malte 90, 88, acho que foi lançado, se eu não estou enganando. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, qual era a grande mídia que tinha, que falava sobre bebidas? A TV? Era quem falava o ranking do vinho, os melhores vinhos. Hã? Eu não era nasci em 2001. Você não era a TV? Eu nasci em 2001. Se essa parte era legal, se essa parte é mais legal ou não. Se bem que eu não sei, eu acho legal, assim, quando eu não era nascido, assim. Por exemplo, o Morro de Inverja das pessoas que viram as Três Pioneiras. Eu nasci, acho que dois anos depois, que a Tupi fechou, acho que um pouco mais, talvez. E, tipo, eu não queria ter visto, né? Nas contas, eu acredito. E o YouTube ajuda a gente, algumas coisas na internet. Inclusive, porque eu vou mostrar agora, ou daqui a pouco. É que ninguém gosta do quê, Henrique? Fantástica. Muito ruim. Bom, depois eu vou comentar sobre isso, que é uma coisa bem interessante ali do nosso local de atuação. Mas vocês lembram lá que eu era a principal fonte de informação que tinha sobre bebidas? Alguém tem alguma, alguém tem alguma, alguma hipótese aí, alguma ideia? Alguém lembra? Onde é que lia lá nos 90, 90 e pouquinhos? E até antes disso, na verdade. Foi ali dos 80 e tantos até uns 2000. Nos 2000 já tinha várias, várias outras fontes. Mas tinha uma grande fonte de informação sobre bebidas. Por mais surpreendente que os possa parecer. Para quem era da época não é tanto, mas para quem não era da época, eu vou ser surpreendente aqui. Esta era a principal fonte. Se vocês verem, todos os caras importantes da época, e da época que até hoje estão escrevendo, que César Adames estavam aí, numa das páginas, quando falavam de bebidas. Para quem não lembra, assim, teve o vinho da Botticelli, deixa eu escrever aqui para você. Priscila é inocente, não sabia disso. Não, mas realmente era a principal, era a principal revista aqui. Para quem não lembra, o vinho da Botticelli, Botticelli, lá no Vale do São Francisco, que apareceu lá em 91, se eu não estou enganado, como o vinho mais importante, mais, como o melhor vinho daquele ano, qualquer coisa assim, brasileiro, ranking da Playboy. Até hoje, essa empresa fala sobre isso, né? E olha, o vinho apareceu, realmente foi uma das primeiras vezes que vinho do Vale do São Francisco, teve destaque. Entre outras coisas, ranking da cachaça, eles tinham uma boa, uma boa, um bom painel de, um bom painelista e um bom painel de cachaça, bons painelistas, desculpem, um bom painel de análise de cachaças, foi dali que eu descobri a cachaça Claudio Norte, que custa ainda hoje muito barato e é muito boa. Mas, além, qual era o assunto desta revista? Eu acho que o principal, vocês percebem qual é, né? Mas tinha uma outra, então é por esse, evidentemente, que a gente trouxe ela. Tem um outro assunto que era interessante para ela, né? Que era bebidas. O que é essa, antes de eu fazer isso, antes de eu mostrar, eu queria perguntar para vocês, o que a Playboy falava sobre cerveja? O que era um assunto de destaque da Playboy anualmente sobre cerveja? Tinha o ranking da cachaça, tinha os vinhos e tinha cerveja. Qual será que é o assunto deles, assim, para falar sobre isso? Vocês conseguem perceber, no canto direito, por favor, não é no outro, vocês conseguem perceber nisso, que ficou um pouquinho ruim de enxergar. Olha o ranking, a Playboy tem por muitos anos, olha o ranking da Playboy. Qual é a melhor cerveja? Antártica ou Brema? Então, tudo aquilo que vocês falaram ali, Antártica ou Brema? A grande discussão da Playboy, que era uma grande fonte sobre bebidas, era se a melhor cerveja era, aí, o Luciano já chegou mais ou menos no ponto que a gente tem isso aqui. Aliás, na verdade, antes de mais nada, foi um errinho meu ter passado aqui do que eu queria dizer antes, a primeira coisa é que, quando a gente tem esta, porque esse quadrinho ficou bom, assim, né, quando a gente tem esta revista, que evidentemente era para o público masculino, a gente tem uma primeira, uma primeira mensagem, né, que mais de metade dessa turma, por exemplo, já estaria meio equivocada, ou fora da, fora do que era para ser, porque, afinal de contas, as bebidas eram para homens, tá? Isso foi de certa, eu não quero entrar, assim, em grandes discussões sociais em relação a isso, mas, de alguma forma, é. E a gente vê que a gente está aí, essa aqui é de 93, muito provavelmente, ao menos dizia aqui que era núbia, quando era núbia Oliveira, não era nem núbia Oliveira, ou seja, a gente está falando aí de quantos anos? Desde os 28? É isso? De todo modo, várias décadas depois, e nem a gente está melhor, mas a gente não revolveu tanto assim, ainda hoje, né, a moscatel é vir para a mulher, porque é doce, cerveja aí, a mulher não gosta, porque é amarga, e por aí vai, tá? Então, se atentem para isso, enquanto, inclusive, enquanto trabalhadores do setor, tá? Quem define o gosto é a própria pessoa, cuidem para não cometer esses deslizes, e hoje, qualquer deslize desse, vira poste no Instagram, no Twitter, e tudo, mas, enfim, a mensagem que eu queria falar aqui, por fim, vejam só, qual que era o ranking que a Antártica, a Playboy fazia, que se abramam Antártica, era o melhor, e era um negócio engraçado, porque eles chamavam várias pessoas, eu tenho essa revista, eu não sei onde está, mas eu tenho uma resistência de levar ela no presencial, porque a probabilidade das pessoas tirarem os grampos, e acabarem vendo as coisas que não é, e tirar totalmente a utilidade e trazer problemas até mesmo éticos é grande, mas é grande, de especialistas que ficavam tomando Brama ou Antártica, mas a comparação não era assim, tomavam uma ou outra, depois eu comento um pouquinho sobre isso, que aí influi num outro assunto, que eu suscito com a pergunta, para a gente, para responder mais adiante, vocês já ouviram falar que a Antártica no Rio Grande do Sul é diferente, ou, enfim, a Brama, a Kaiser, é diferente, é melhor ou é pior que a de São Paulo, que é diferente, a gente melhora ou pior do que a do Nordeste, que a da Bahia, e por aí vai, mais adiante a gente conversa sobre isso, parte do que esses caras faziam era falar sobre isso, de todo modo, de todo modo, tudo que eu quis falar, e aí eu volto para esse quadrinho aqui, é que a principal, ah, sim, outra coisa, antes de eu falar sobre isso, deixa eu voltar para cá, o Luciano pegou, o Luciano pegou um ponto interessante, tá, mas você está falando de 93, eu não sei se é 93 ou 94, eu suponho que era 93, por estar falando da gata do ano de 93, qual é o ponto que é importante aqui, a gente está em 90 e tantos, isso, inclusive, é importante para vir, a gente está em 93, o que que estava acontecendo ali no começo dos 90? Quem não era nascido, já deve ter estudado em história isso, tranquilo que vocês já podem, já podem responder também. Alguém lembra? Ah, o RIC estava morrendo. Desculpa, eu não escutei. Agora está com o microfone fechado. Sabe o que que é? A gente que estava aqui, que era meio vivo nessa época, a gente... INSS? URSS. Ah, perdão. URSS. É verdade que ela estava se desfazendo. Ela foi desfeita em 1991, se eu não me engano. É a única coisa que eu consigo... E aqui na nossa... E o que estava acontecendo na história do Brasil? Era 94, teve o plano real, né? Antes ainda, pronto. Esse é um ponto importante que também influi no que a gente vai falar hoje. Antes do plano real, tinha uma outra coisa. Antes do plano real. Pode ver que aqui em cruzeiros ou cruzados, eu não sei, eu não sabia usar dinheiro nessa época. Eu era criança e eu levava o dinheiro no boteco ali, ó, cobre. Então, se me roubaram, eu não sabia. Até que os dinheiros eram altos. É tipo o Paraguai, né? Quem já foi para o Paraguai, já viu que um guarani é uma coisa maluca, né? Quando eu fui, eu vi que é 600 reais, eu tinha um milhão, não sei quantos, muito mais que um milhão de guaranis. Guarani, segundo o plural deles. Pronto, obrigado, Priscila. Chegou o ponto que eu queria dizer. Eu não quero falar do personagem assim. Inclusive, está vivo, está entre nós, está na política. Fala, Marcelo. Collor de Mello, né? Ele abriu o mercado internacional. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito aí, pós-redemocratização, né? Nós tivemos ditadura até metade dos 80, 64 aos 80, basicamente 30 anos. De 64 aos 80 não dá 30, né? Pô, de 20 e poucos anos de ditadura. Mas a gente teve o primeiro presidente eleito, Collor. O Collor chegou, o Collor disse que ia modernizar o Estado brasileiro. Em outras palavras. Caçar Marajás, eu não quero entrar, mas a campanha do Collor é engraçadíssima. Se alguém tiver aí disposição, não é nosso tema aqui, mas vale a pena procurar. Foi um período interessante. E ajuda a pensar no como a gente é hoje, inclusive. Mas, independente disso, Collor foi eleito, uma diferença muito grande foi... E olha só que engraçado. Quem era o segundo colocado aí, no segundo turno? Lula. Era o Lula. Parece que a gente passa, passa a palavra. Parece que está igualzinho, né? Daqui a pouco, mais um pouco como esse candidato. Deu uma mudada aí nessa eleição, né? Influenciou bastante o debate da Globo. Também. Eu não quero entrar nisso aí. Tem uns debates engraçados nessa época, tá? Marília Gabriela na Band, eu acho, assim, enlouquecida, tentando fazer o Brizola parar de falar. Eu sou muito brisolista, não quero entrar em nomes políticos, mas eu tenho um respeito grande pelo Brizola, mas o Brizola não tinha a menor capacidade de escutar os outros. Ele se atravessava, era a Marília Gabriela gritando, pera, vamos para os comerciais, tem coisas engraçadíssimas. Eu acho que ver coisas dessa época mostra o porquê que a gente está do jeito que a gente é hoje. Os 90 ali foram decisivos em mostrar porquê que a gente é assim. Mas, voltando ao tal do Collor, Fernando Collor de Melo, o caçador de Marajás, o Collor entrou e ele, não, vamos tocar, vamos modernizar o Estado, era a reforma do aparelho do Estado, inclusive tinha um ministério para isso, o ministério da reforma do Brasil, não interessa. E a gente vai abrir a economia. Foi um momento importante, foi um momento importante. O Collor, na verdade, já começa a fazer o embrião do Real, vai para o Itamar, que assume quando ele cai fora, que melhorou a nossa relação cambial, então, a gente abriu do Corcel, o Collor abriu a economia e começou a gestar o Real que trouxe para a gente a real possibilidade de entrar no mundo globalizado. A primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente está em 2021 do jeito que a gente está, porque alguém começou isso aí lá em 91, a gente era extremamente atrasado. Então, para quem vê hoje, para quem vê hoje, filme que chega no Brasil muito tempo depois do que sai fora, antigamente era muito tempo, é meses hoje, antigamente era tipo assim, anos, né? Saiu computador, não sei, celular, se fosse assim hoje, o cara avançava, não sei, a Samsung hoje deve ter o A21, eu acho que é o mais, como é que é? S20, S, não sei, enfim. Pega o último modelo deles, se a gente fosse traduzir para aquela época, levava uns dois anos para chegar no Brasil. E esses dias um amigo estava indignadíssimo com a TV da Samsung, não tinha chegado, já fazia três meses que tinha sido lançado nos Estados Unidos, eu disse, olha, lembro, você está na minha época, inclusive, lembra que as coisas demoravam bem mais. Então, o Brasil, a gente fala duas coisas, o Brasil tem a abertura da economia e o Brasil tem um atraso, não só o Brasil, os países tidos como periféricos têm um atraso em relação aos outros, os outros sempre tiveram mais variedade, tiveram mais coisas, isso substancia a nossa discussão que a gente vai continuar aqui, tá? A abertura da economia, isso aí ajudou muito o mercado, o Brasil começa a tomar vinho pra caramba e o vinho da garrafa azul aparece aí nos 90 e tantos. Mas 90 e poucos, apesar disso, 93, vamos dizer que tenha sido, 94, o Brasil já tinha mais caro do que hoje. 10 anos, e aí eu pego o que o Luciano tinha dito aqui, que a cerveja era pra quem tinha dinheiro. Tá, então volta 10 anos, 80 e poucos, 83, o que que a gente tomava de cerveja? As mesmas, Antártica, Brahma, Skol já existia nessa época e por aí vai. Mas as cervejas são populares, né? É o ponto que eu quero comentar agora. As cervejas são extremamente populares, ainda hoje são as mais consumidas. Ou seja, desde sempre foram consumidas só por quem, pela massa. Não, a massa nem tomava cerveja, inclusive tomava só no fim de semana. E quem consumia essas cervejas, e talvez se voltar mais 10 anos, aí lá pra 70 e alguma coisa, vocês vão ver, não é difícil, até porque ele não bebia pouco, vocês vão ver Vinícius de morar no Brahma. A maioria das pessoas tomava Brahma. E aí eu tento sair lá de 70 e poucos, voltar pra 80 e poucos, voltar pra 90 e poucos e andar mais 10 anos pra frente. Lá em 2000, lá vai pedrado, o que a gente tinha de marcas de cerveja? Não entendi, professor. Lá em 90 e poucos, o que a gente, desculpa, lá em 2000, vamos botar 10 anos pra frente, 2003, o que a gente tinha de grandes marcas de cerveja? Eu no auge dos meus 3 anos acho que tinha Brahma, Skol, a Antártica, eu acho que só, eu não consigo pensar em mais nada. É sério que nos 2000, nos 2000, que tinha só isso? Eu acho que a Skol começou a ser a mais bem do Brasil. Eu já tinha! Eu já tinha os meus 3 anos. Meu Deus. O que que é, Marcelo? 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 Eu lembro que antes, a Antártica e a Brahma que mais vendiam. Aí depois a Skol começou a tomar o primeiro posto de mais vendida do Brasil, acho que pelos anos 2000. Mas olha só, e daqui a pouco vocês vão entender, porque eu vou dizer, até agora vocês estão me dizendo que o Chelsea tomava a mesma coisa. E se tu andar mais 10 anos, lá pra 2013, começa a aparecer umas outras coisinhas, daí a gente começa a ver, deixa eu pôr aqui, a gente começa a ver que vai aparecer, por exemplo, cerveja Vaz. A primeira cerveja que mais foi diferentinha que a gente tinha era Vaz. Fora isso, a gente não tinha, era tudo pivo, sim. A gente começa a ter, de fato, esse monte de estilos de cerveja que vocês têm aqui, me indicaram. há 10 anos. Eu vou dizer, eu fui pra Floripa em 2011, então, eu tava fechando 10 anos agora. E eu, foi muito claro, assim, foi, as cervejas, elas crescem desse momento pra frente. Sabe aquela relação de causa e efeito, né? Fui para Santa Catarina e falei, as cervejas, não, claro que o caso não foi ano. Mas, nitidamente foi aí, eu cheguei em 2011 e a gente não tinha grandes, grande variedade de cerveja. A gente tinha Eisenberg aparecendo aí como cerveja artesanal, mas, por isso, a gente não tinha grande variedade. E quase todas elas pertenciam a uma grande família que vocês, que alguns de vocês disseram aqui, tá? Lager, cervejas de baixa fermentação. A partir daí a gente foi ter variedade em estilos, sobretudo cerveja artesanal, e a gente vai para o outro polo da história, tá? Que chama-se cervejas, se chama-se a cerveja zeio, né? Ou alta fermentação. E eu fiz todo esse, esse apanhado pra gente falar que a gente passou décadas, 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 décadas comparando de outras formas antárticas com antárticas. Tô dizendo que antárticas e brâmina é tudo igual, que as cervejas essas são iguaizinhas, não, elas não são tudo iguais, mas elas são muito parecidas, tá? De algum ponto de vista era como se todo o animal de estimação que nós tivéssemos fossem cachorros, e a gente comparava cachorro com cachorro, Rottweiler com fila, e muito, isso aí tem o quê? Dez anos que a gente consegue fazer com a variedade que a gente tem hoje e comparar gato com cachorro, com iguana e com várias outras coisas, tá? Eu acho que sim, eu acho que esse é importante, eu acho que além de quebrar um pouco, assim, aquela coisa que matéria pura, 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 ajuda a gente a pensar por quê, como que a gente chega no mercado que a gente tem hoje, tá? O fato é, a gente passou décadas que o que a gente entendia que era diferente, na verdade, era tudo muito parecido. Eu vou citar um exemplo aqui, a própria Heineken, as pessoas, desculpem, gente, eu ter parado de compartilhar e eu compartilhei a tela errado, eu apertei o negócio errado. Mas tudo que a gente falou, assim, que há 10 anos a gente ia comparar, ia dizer que a Heineken era muito melhor que a Espol, e até era, realmente, e claro que depende de gosto, mas qualitativamente ela é melhor, tinha diferença, mas eram coisas muito parecidas. A gente estava falando tudo o quê? De cervejas de baixa fermentação, de cervejas para quem está no celular, olha só, gente, desculpem, eu quando eu escrevo e falo ao mesmo tempo, às vezes eu escrevo bobagem, acabei de escrever uma bobagem, baixa a laga, não, baixa a fermentação, agora sim. E para quem está no celular, cuidem que a gente, às vezes, põe algumas informações no chat, para vocês não se perderem, porque eu realmente, quando a gente não está, quando a gente não está no computador, a gente, é difícil de enxergar o chat. Mas a conversa inicial que eu queria dizer era essa, nós tomávamos basicamente as mesmas coisas, com variação, mas dentro de um universo que eram as cervejas de baixa fermentação. Tudo o que a gente tem hoje, aí de IPA, Stout, lembra Caracu, embora Caracu existisse há muito tempo, 900 e lá vai pedrada, 30, eu acho, enfim. Ainda assim, ainda assim eram cervejas, a Caracu já era alta fermentação, mas em todo caso, o nosso mundo era falar de cervejas de baixa fermentação. E o que a gente falava era basicamente essa um pouquinho mais amarga, um pouco mais forte, um pouco mais pesada, mas era, pronto, era tudo do mesmo balão, ou seja, a gente é muito recente ainda em cerveja, tá? Aí vocês vão perguntar, tá, tudo bem, e como é que era no mundo? Falou, falou, Brasil, mas não era igual lá, não, não. A maior parte dos países aí, digamos que mais avançados que o Brasil, tomavam bastante cerveja de alta fermentação, tá? O estilo pale ale era bastante conhecido, era bastante comum, para eles não era nada assim muito estranho tomar a Eisenbahn no rótulo verdinho. E a gente começa, como eu disse para vocês, a gente começa a ter variedade no Brasil, basicamente quando Baden-Baden e Eisenbahn aparece, que hoje são tudo do mesmo grupo, mas eram pequenas cervejarias, e os estilos, o primeiro estilo que as pessoas tinham, inclusive achavam que era um estilo muito forte, muito especial, e não tem nada de muito difícil, era Weizen, ou Weizen, que Weizen é branco e Weizen é primo, então, tem diferença as palavras. O primeiro estilo que as pessoas tomavam, que achavam que era muito diferente, era a cerveja de tipo. Fazendo assim uma estatística rápida, para quem foi exatamente assim, começou a reparar que aparecia aquela cerveja de trigo que era meio docinha, com cheiro de banana, cravo, qualquer coisa assim, que embuchava, que negócio de tomar um copo, parece que tu tomou um café da manhã tremendo. Quem confirma isso? Ninguém. Ficaram com vergonha de dizer que tomavam, ficaram com vergonha de dizer que viam Playboy, agora ficaram com vergonha de dizer. Um detalhe importante, tal, que eu apresentei aqui não era nada, acho que as Dona Bela, aí tem o ataque, não era nada de, a capa da Playboy era permitida, inclusive, nas bancas, então não apresentei nada, top. É, a Hedinger é uma cerveja Weiss, tá? Não, a que eu perguntei é que para quem, quem que percebeu isso, que deixou de tomar ali Skoll, Antártica, Heineken, e aí a cerveja mais diferente que tomava, tá, tirando a Paracu, que já existia, era a Weiss, foi a primeira cerveja que emplacou como cerveja especial, e esse nome, esse próprio nome, essa cerveja especial, artesanal, gourmet, é meio, é meio, é meio polêmico, então o que que é artesanal exatamente? Ah, a Eisenbahn é uma cervejaria imensa, desde quando era só em Blumenau, né, o termo artesanal é, é, é difícil de conceituar. Por outro lado, se a gente falar em cerveja especial, tem gente que não gosta desse termo, do ponto de vista, assim, tá especificado, porque não é, igual a outras, enfim, não é, não é só uma cerveja em menor escala, aí podia usar gourmet, mas aí gourmet teve esse problema aí, né, que tudo virou gourmet, esses dias eu descobri o que tinha o que gourmet, assim, que eu falei de bobagem e descobri que usavam mesmo, tipo, não sei o que gourmet, então gourmet foi um termo ruim, a gente hoje não tem uma palavra própria, boa, para essas cervejas, aí, de produção em menor escala. Mas basicamente as pessoas saíram aí das cervejas normais e quando abriu a economia, a Heineken tinha muito tempo no Brasil, e ela sempre foi feita pela Kaiser, tá, as pessoas tinham essa ilusão que a Kaiser melhorou quando passou a fazer a Heineken, não, a Heineken fazia, a Kaiser fazia a Heineken desde que a Heineken estava no Brasil, na verdade. Mas a gente, quando teve abertura lá, tinha a Dab, aquela que era alemã, Erdinger, tinha meia dúzia de macas, não tinha nada de muito demais. Quase sempre eram a baixa fermentação. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, assim, o nosso, a nossa estrada em termos de cerveja é muito limitada. Ah, mas a Brahma está desde 1800 se ela vai pedrada fazendo a mesma coisa. quer dizer, hoje está pior, antigamente parece que era melhor. Não se tinha uma grande variedade. E quando o sujeito ia comprar a cerveja do dia especial, era a Brahma, ou era a Antártica, não quero dizer muito caso, a marca era porque não existia isso. E eu perguntei, como é que era fora? Fora tinha mais estipos, a gente desde sempre teve na Europa mais cervejas de alta fermentação, elas são bem típicas de determinados lugares e nos Estados Unidos muita cerveja de alta fermentação de diferentes estilos. E o que a gente faz hoje no Brasil é basicamente o que eles fazem nos Estados Unidos, tá? Com algumas diferenças, mas é produzir mais cervejas de alta fermentação porque inclusive são os estilos que mais é a família que mais se diferencia, que mais tem estilos diferenciáveis, vamos dizer assim. como estamos até o momento, gente? Foi só um primeiro, uma primeira conversa assim, para a gente entender qual que é o nosso universo de cervejas. Tá, tranquilo, por enquanto. Desculpa, o surdo, eu estou dizendo, né, quem viu o Playboy, quem viu a Núbia Oliveira na Playboy, começa a não enxergar bem, desculpem, eu não escutei, eu escutei, mas não consegui decodificar, na verdade. Até agora, tá tudo tranquilo. É, foi isso aí mesmo que foi. Tá, obrigado. Eu só fiquei curiosa para saber isso mesmo, se a Brama e a Antártica eram melhores antigamente do que... Ah, boa, boa, Eu acho que eu posso responder isso agora? Posso, posso, até para não perder o calor da discussão. Tá, a primeira coisa que eu tenho que ter cuidado, que em algum momento eu disse que elas eram todas iguais, eu acho que vocês conseguiram entender qual é o ponto de vista de que elas eram todas iguais. Na verdade, tudo da mesma família. E com estilos que variavam muito pouco, né, tradicionalmente a Brama era mais amarga, engraçado, falando do meu pai, meu pai tem 11 anos, que morreu, 11? 14? Meu Deus, a gente faz tempo. 14 anos que morreu. E antes disso tinha uns 10 que ela não podia morrer a bebida alcoólica, ou seja, de uns 20 anos, de 20 e tantos anos atrás, eu lembro ele dizendo assim que a Brama era mais amarga, que a Antártica era menos. Então, a variação delas era muito baixa, o estilo era o mesmo. O que que acontecia e qual que era a moral do ranking da Playboy? A gente não falou ainda sobre a elaboração, mas tem diferença eu fazer uma cerveja no Rio Grande do Sul, a mesma, na Bahia, nas zonas, em Roraima. Em tese não, né? Em tese não. Hã? Eu acho que tem. Eu estraguei, vocês iam falar. Eu acho que tem. Vocês estão mais participativas. Qualidade da água? Por que que tu acha que tem? Eu acho que é tudo. Eu pensei na qualidade da água e talvez o clima possa afetar alguma coisa. Eu vou fazer isso. a gente fica meio, a gente olha assim, não, vou pra esse lado antes. Antes de eu falar dos estilos, eu fiquei, tá bom, eu queria falar sobre isso. Então, pra eu responder isso aí, na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Com o que eu faço cerveja? Quais são os ingredientes pra fazer cerveja? Depende da cerveja, não? Água, lúpulos e malte, não é isso? Basicamente. Cereais. Eu acho que a qualidade das águas estão piores. O mesmo do vinho, como é que é o nome? Porque os cereais que estão usando é milho, né? Vamos chegar nisso aí mais adiante, tá? Vocês conseguem, esse quadrinho é o demônio. Vocês não estão conseguindo enxergar que isso aqui é deságua, malte. Na verdade, deságua é ok, não estão conseguindo. A caneta azul, a azul, puta, é sempre desculpa o que eu falo. O problema. A caneta não funcionou, mas vamos tentar usar a outra aqui, ó. Vamos lá. E esse quadrinho tá terrível. Ai, gente, às vezes eu tenho uma vontade de voltar pra uma sala de águas, às vezes, vamos tentar de novo. Mas, de igual, vocês não, o que eu escrevi aqui foi o que, pronto, agora acho que melhorou. O que eu escrevi aqui foi o que vocês me disseram, né? Que cerveja é feita de água, malte e lúpulo. E assim dizia a tal da Heinrichsgebot, que eu não quero falar dela agora. Eu quero atacar um ponto específico pra responder aquela pergunta da Marina. Se a Antártica é a Brama realmente uma diferença. e também, mais adiante, a gente botou o fermento. Vamos ver se agora melhorou um pouquinho. E a letra é péssima também, né? Claro que isso aí... Eu tenho aqui água, malte, lúpulo e, pouquinho depois, se entendeu que você tinha fermento. E, de fato, são esses os ingredientes principais. A questão é, não quero falar dos ingredientes agora, só quero atacar um ponto que vocês já pegaram isso. Obrigado, Antônia, que já, acho que ela prefere que seja chamada de Jesus. Vocês falaram na água. A pergunta que eu quero fazer, e a pergunta que eu fiz previamente, se tem diferença eu fazer aqui na Bahia, na, sei lá eu, no Acre, aí vários de vocês disseram que provavelmente tem a causa da água. Aí eu preciso, mas igualzinho a gente falou lá do vinho, quanto mais velho, melhor, fazer o seguinte ponto. Igualzinho que a gente falou do que se conversava sobre cerveja nos 90. é a água muda a qualidade da cerveja. Em 1700 e lá vai tanto, isso é uma grande verdade. Ainda hoje é uma grande verdade, só que a premissa para aquela época era a melhor cerveja sai lá do monte, não sei, das plantas com a água cristalina, com tá, 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 e assim eles diferenciavam, e se eles faziam uma cerveja aqui no pé do monte e no alto do monte tinham diferenças. Tinha sentido? É claro que tinha. Quer dizer que a água faz diferença? Quer. Quer dizer que hoje eu posso, é a mesma coisa, eu conseguiria mudar essa relação e fazer exatamente a mesma cerveja no pé do monte e no alto do monte? Sim. E aí tal, porque que essa frase é parcialmente verdadeira. Qual o motivo pra isso? É porque quando eu não tinha como tratar a água eu achava a melhor água naturalmente, né, a melhor que uma água que naturalmente tivesse aquilo que eu gostava, que eu precisasse pra fazer uma boa cerveja, do que, já que eu não podia tratar, tá. E outra coisa que é importante a gente dizer, um pouco precoce pra gente falar sobre, mas é, mas é verdade. Diferentes cervejas se adaptam melhor com diferentes águas. E o homem nem percebia isso, mas sim, se tu pegarem esses grandes estilos que a gente comentou agora há pouco, for no lugar de origem, tu vai descobrir que as águas eram diferentes à constituição delas e que, por algum motivo quase que misterioso ou não, aquela constituição das águas do determinado lugar era favorável àquele estilo de cerveja. Não sei bem qual foi a ordem das coisas, né, se foi a água que melhorou o estilo ou o fato de ser ela que acabou trazendo essa característica já para o estilo. Mas a questão é, se eu fizer uma cerveja hoje em Florianópolis, em Marrakech, vamos pensar em outro lugar, em Sydney, eu consigo ter a mesma água. Por quê? Porque eu vou extrair essa água de uma fonte potável, evidentemente, tratar ela, tirar tudo que eu não quiser de mineral e pôr tudo que eu quiser de minerais. E é assim que se baseia a grande e a pequena indústria cervejeira. Eu acho que ninguém faz cerveja aqui, pelo que eu percebi lá naquela primeira, naquele momento que eu perguntei isso, mas se alguém faz ou acompanhou quem já fez, me responde, por favor, de onde que você ou que o seu amigo cervejeiro usava a água aí na sua região? De onde tirava a água para fazer a cerveja? Se for em Florianópolis, eu... Não, pode falar. Pode falar. Não, não, pode ver. Eu, quando eu morava em Porto Alegre, um primo meu fazia e ele tirava a água do Rio Gravataí. E ele filtrava... Sabe que a Kaiser fazia isso ainda hoje? Mas por nada que a fábrica da Kaiser perto do Rio Gravataí, que é um rio imundo. Não é um Tietê, mas é um rio imundo. É. Quer dizer que a Kaiser não tem uma cerveja nojenta? Não. Por quê? Porque eles tratam. A Kaiser, eu sei especificamente a Kaiser, eu conheço a fábrica, especificamente a Kaiser tirava a água, não tinha uma água da torneira aí, da corrente, que aqui é Corsã, fazia uma água para uso industrial, água que era tipo assim, água para lavar chão, coisa assim, água potável e água cervejeira, com água do Rio Gravataí. Então, se eu olhasse para fora ali, eu nunca tomaria isso aí. vale a gente lembrar que as nossas as nossas empresas de saneamento, elas, de alguma forma, e não tem problema nenhum nisso, de alguma forma, elas recebem nossos excrementos e deles nos devolvem a água que a gente usa na torneira. Está tudo certo. Fazem a estabilização biológica, usam produtos para, para, enfim, nos prevenir de doenças, tira metais pesados, que é, inclusive, a gente tem entupido a água de metal, né, tomando o Centrum, tomando essas coisas aí, né, com 200, 300, 400 vezes do que a gente precisa tomar ali, né, de necessidade diária, isso só serve para uma coisa, para acabar com a qualidade da água e fazer da água um grande veículo de metais. Mas, enfim, não quero entrar nessa discussão. Em todo caso, é, tu disse que teu amigo pegava do Rio Gravataí, tá, mas que engraçado, mas ele ia lá, como é que ele fazia isso? Ele morava no... Ele morava no... Ele morava no... Ele tinha um sítio, a família dele tinha um sítio, e aí ele ficava na beira do Gravataí, tanto de quando chovia muito, metade da propriedade era engolida pelo rio. Ah, eu já vi isso acontecer, já vi uma situação parecida, mas olha só, pegava água, que é uma água que era imunda e que era qualquer, e tratava. Em Floripa, provavelmente, a resposta era essa que eu acabei de botar, tá, provavelmente o amigo cervejeiro ou vocês mesmos que fizessem a cerveja usariam a água da Casan. Casan, para quem não sabe, é a companhia que a mesma... A mesma não, a mesma figura da Corsan no Rio Grande do Sul, da Águas de Palhoça em Palhoça, da... Como é que chama lá na Pernambuco? Não lembro. E no Acre, eu não sei como era o nome, não cheguei a reparar. Era a companhia de saneamento. O que eu quero dizer? Era a água da torneira. E aí eu tô contando pra vocês que a Cairos, eu acho que faz isso, que a Armada Cervejeira ali em São José faz isso, e que os amigos cervejeiros de vocês devem fazer isso. Aí eu tenho que perguntar, onde está o seu Deus a água neste momento? Que tinha que ser a melhor, a mais pura, tudo mais. está em 2021 conseguindo tratar a água que não tratava lá em 1800, 1700 e por aí vai. E por isso hoje tu faz a água que quiser no lugar que tu quiser. É mentira que a água influencia a qualidade de cerveja? Não, é uma grande verdade. Mas é verdade que eu tenho que estar num lugar de água excelente pra fazer cerveja? Não. Hoje tu faz a água que quer onde quiser. Claro que quanto mais tu tiver que tratar, mais caro vai sair e por aí vai. Mas, inclusive, a água pra diferentes estilos não é igual. Então, a primeira coisa que a gente, que é importante a gente pensar é que água não é, é importante, mas não desse jeito que a gente imaginava. Tá? E aí eu queria puxar, antes de responder a pergunta da Marina, responder uma outra questão aqui. Quem que, deixa eu voltar no chat aqui, quem que falou da Antártica, que pelo visto talvez se estranhou que não tenha aparecido na Antártica quando a gente fez lá. Tá, mas eu acho que alguém falou, mas antes disso alguém citou a Antártica e provavelmente... Foi a Karina, professor. Karina, Karina, por que que tu falou Antártica? Por que que tu falou Antártica, Karina? Ah, eu lembro que meu pai turava. eu lembro que meu pai A família é do interior do Paraná? Mas vocês de origem são de um interior do Paraná. Tá, também não deu bem certo, mas vocês não... Exato o exemplo que eu queria usar, mas eu vou contar o exemplo da minha família, então. Quando... Qual é a maior praia do Rio Grande do Sul? Torres, eu acho. Balneário Camboriú. A segunda maior é a Inglês, se por aí vai, né? Ah! Não vai, não vai. E a gente, como família naquela época de classe média estava numa boa, assim, a gente tinha um apartamento em Balneário Camboriú e a família inteira se encontrava, assim, é engraçado, né? Parece que coisas que a gente fazia antigamente, hoje seriam consideradas pobres, bregas, sendo que a gente tinha muito mais poder naquele tempo do que ele. Mas, enfim, se encontrava todo mundo em Balneário para veranear, para dormir amontoado, era uma coisa maluca. Qual era a cerveja que se tomava em Antártica? E, embora não fosse, né, quando eu perguntei se a Karina era do Paraná, que eu estava esperando alguém de Santa Catarina dar a mesma resposta que ela. Não, embora não seja o caso da nossa família. Na verdade, a minha família é de Santa Catarina. É, isso pode justificar grande parte do porquê que o Paraná tomava Antártica e do porquê que os meus parentes tomavam Antártica. O que que acontece? Antártica era fabricada onde? Em Santa Catarina, no caso. Joinville, né? Hum, e aí, e aí Joinville é conhecida, né, pela qualidade da água, porque são lugares de águas boas, e aquela coisa toda. Cara, isso foi uma das coisas mais fenomenais. As pessoas tinham muito essa ideia e tomavam muito Antártica por causa da tal da água, por causa da Antártica de Joinville. E aí, o Henrique disse, me perguntou, né, que Antártica é ruim. Uma das coisas que eu ensinei bastante quando eu fui morar em Santa Catarina era o quanto que as pessoas tomavam Antártica. Qual que era a resposta para isso? Porque a fábrica da Antártica era em Joinville. Basicamente isso. As pessoas tinham muito essa ideia de qualidade, de que ela vinha de um bom lugar. Vale, antes de a gente continuar, que vale a gente dizer que lá na época que a Playboy fazia aquele ranking e que a gente tomava a Antártica de Joinville, Antártica e Brama não só não eram da mesma empresa quanto eram rivais, eram, se batiam ali e quase sempre a Brama saía na, a Antártica vendia mais popularmente e a Brama era a cerveja dos intelectuais. Pode ver nas mesas aí, Vinícius de Moraes, o João Gilberto tem uma propaganda em que ele canta aquela musiquinha da Brama lá no violão, que era uma coisa extremamente, né, e por aí vai. Mas, enfim, é, mas o que eu queria, o que eu queria dizer, assim, uma das coisas interessantes culturais ali, lembrando que a gente está com, em tese, a gente é sediado em Santa Catarina, embora a gente esteja aí cada um espalhado pelo Brasil, se tomou muita Antártica em Santa Catarina por causa da lembrança da Antártica de Joinville. Mas, né, uma verdade inconveniente, tem pra fora de 20 anos, muito mais, que a Antártica não é produzida em Vila e a Antártica é produzida em Larges. Não contem isso pros pais de vocês, deixem eles serem felizes de tomar em Antártica, achar que a Antártica é maravilhosa, porque a água de Joinville é muito melhor, mas tem anos, muitos, muitos, muitos anos dizem que a Antártica é produzida em Larges. Deixa eu tentar descobrir aqui rapidinho qual é a idade da fábrica de Larges. Mas só pra ter ideia, assim, como alguns... Deixa eu mudar pra frente da cabeça, eu nunca vi ninguém tomar Antártica. Tomar Antártica? Sério? É, tu falou que tomou muito Antártica, eu já vi muita gente tomando Skol, nossa, Skol, vocês tomam muito Skol aqui, é incrível. Mas está... Sabe uma coisa engraçada? Sobre isso também, tem um outro motivo porque a Antártica é bem tomada, tá, mas tu vai dizer, tá, mas por que que é agonizada? A minha internet tá falhando bastante agora, tá, gente? Se der algum problema é que ela acabou de me avisar aqui que tá falhando. Mas, tá, e tem um outro fator porque se toma bastante Antártica. É que você não foi ainda nos... Como é que eu vou dizer, assim, não, não. na... No Baixo Clero, você tá indo nos altos lugares. Se vocês forem lá naqueles lugares de cachaçada ali... Eu vou direto vai no famoso Vasquinho, por aí. Aqueles barcos, sabe, botecos... Não é Vasquinho, não? É, aqueles botecos... Vasquinho. O Vasquinho, você toma lá na Antártica, claro que é mais barata, é muito engraçado, é outro fator, depois você tá... porque a gente inova, toma basicamente porque é mais barato. Dentre as boas, daí, claro, o cara não vai tomar Glacial. Não, gente, não, não, não toma pra tanto, assim, né, e toma... Como é que eu vou dizer, a... a classe C das cervejas classe A é a Antártica, mais ou menos isso. Eu acho um horror a Antártica, tá? É, Glacial hidrata até por água, concordo contigo. Mas, enfim, um dos grandes motivos do que se toma bastante Antártica e Santa Catarina é isso. Eu não descobri o ano de fundação da fábrica de lácteos, mas, daí, eu fiz tudo isso pra conseguir responder aquela primeira questão da Marina lá, que tá aí, o que que era melhor, era Antártica ou era... ou era Brama? E pra contar como era o que eles faziam. Pra isso, eu precisei falar da água, pra isso, eu lembrei, aproveitei pra dizer, né, da tal história da Antártica de Joinville, que é uma maluquice total, assim, é totalmente... E é muito engraçado. E isso vale pra vocês, pra dizer pra vocês, né, como que questões subjetivas e, inclusive, da cabeça, não conheciam. Não quero entrar nessa polêmica agora, tá, mas é que nem a história da coca de garrafinha. Ela até tem diferença, mas eu acho que as pessoas nem percebem, só que elas têm certeza que a coca de garrafinha é melhor. Tá? Mas vou entrar na discussão da coca, aí vai ter... Isso é que a gente não vai, né, aula de não-alcoólicos vai ser assíncrona, mas eu acredito, eu ainda quero fazer, assim, eu não posso dizer com certeza, porque eu nunca fiz esse teste, eu nunca botei as pessoas provando sem saber, garrafinhas e pets e vendo ali o que elas preferiam, se elas viam diferença. Tá, mas na prática não devem ver diferença. De vidro tem menos conservante, porque vidro é mais, enfim, mais estanque e tudo mais, e mais gás. mas eu acho que na prática elas não sentem diferença, não sentiriam sensorialmente, mas a cabeça delas já põe aquela coquinha que chama-se KS, eu não lembro o que chama KS, eu já descobri isso. KS em cigarro, mas enfim, eu mesmo não lembro o que chama KS, mas as pessoas gostam da coquinha de garrafa. Vamos lá. aí eu volto à questão original, qual era a conclusão deles? Variava ano a ano. E eles faziam também, não era assim, não abria uma Antártica e não abria uma Brama ali, qual que é melhor? Eles pegavam fábricas diferentes. Mas eu acabei de fazer todo um discurso dizendo que eu consigo fazer a mesma cerveja, eu deveria conseguir fazer a mesma cerveja aqui no Líbano, em qualquer lugar, porque eu consigo mexer na água e consigo mexer ali na fórmula e os ingredientes são os mesmos. Tá, isso não é mentira, isso é verdade. Só que o gosto regional muda. O gosto regional muda e se alguém calcular vai ver que eu tomo inclusive desde quando não devia. Não tomo não, espere não. Deixa eu fazer um cálculo aqui de quantos anos? Dezenove? Dezenove. Não, é dezenove anos que eu tomo cerveja do Brasil todo, que eu faço questão de contar de diferentes embalagens e diferentes fábricas. Muda, parecido com o que a gente falou da coquinha de garrafa, muda a formulação da cerveja da lata para a cerveja da garrafa? Saindo da mesma fábrica, depois a gente volta para o assunto da fábrica. Não, não muda. E por que elas são diferentes? Porque a lata tem uma boca desse tamanho, tem muito mais superfície de oxidação e é uma embalagem que troca muito mais calor. Então, do ponto de vista de qualidade, a lata não é a melhor das coisas. É muito boa porque ela barra a luz completamente, ela é bem fechadinha, mas ela tem, embora a gente trabalhe para que não fique oxigênio dentro, ela tem uma superfície maior, então ela vai mais troca com o que tiver de gases dissolvidos dentro e ela tem um problema enorme de térmico, né? Claro, o metal conduz muito melhor do que vidro. Aí vocês imaginem vocês atravessarem, deixa eu pensar aqui, vamos usar o exemplo de Santa Catarina, imagina vocês saírem de Lages no verão com o caminhão carregado de cerveja, metade lata, metade garrafa da mesmo dia, do mesmo garrafamento, embora que mais nunca isso aconteça, mas vamos supor que seja, e chegar em Floripa e aí furou o pneu do caminhão, teve que ficar lá trocando, demorou mais tempo, pegou sol e tudo mais, o que será que chega mais inteirinho para a gente? Provavelmente as garrafas, eu faço de tudo para não tomar cerveja de lata, parece que eu não tomo essas cervejas, mas tudo bem. Tem esse problema, tá, mas por que que usa lata? Porque a lata tu empilha uma em cima da outra, tu gruda uma do lado da outra e tu tem mais aproveitamento, não estoura, não rompe, juntando, deixando sem proteção uma juntada com a outra, e é muito mais leve que vida. E aí, claro que tudo nos levou a aumentar o consumo de cerveja em lata. E a gente passou a ter porções menores, né, a gente não tinha lata de um litro de cerveja, de 600 ml, né, a gente, embora hoje tenha, a gente tinha basicamente garrafas que se compartilhava e as latas que era a ideia de fazer consumo, como a gente faz em praia, coisa assim. Aí, quando foi barateando tudo, era mais barato comprar lata e as pessoas preferiam do que ficar guardando garrafa, a garrafa custava, tá, a única garrafa custava um pila, um pila, um real, não sei quantos, vamos lá, 15 anos atrás, 15 anos atrás, passando pra hoje, uma garrafa já valeu uns 10 reais, assim, ainda não era o valor, era o valor de troca dela, e se tu não tinha uma garrafa de vidro que tu tinha que comprar, né, aí tinha lá, né, com casco, sem casco, enfim. E outra coisa também, assim, daria pra gente conversar horrores, dá pra vocês falarem com a professora Lise aí sobre isso. Na cadeia de produção também, quando tu usa vidro, tu tem muito mais custo agregado, né, porque o vidro, tu tem que, tu não recicla, tu tem, pode reciclar muitas vezes, mas tu tem mais perda, né, tu praticamente não tem perda, né. O peso do vidro num caminhão, tu ocupa menos espaço, ocupa mais espaço e faz mais peso, tu gasta muito mais combustível, né. E por aí vai, tem inúmeras coisas do porquê que o vidro não é amigável do ambiente, é muito bom para a qualidade, é muito bom para a saúde, mas não é muito amigável para o ambiente. Mas, voltando, tá, voltando, eu comparava cervejas de diferentes, né, era cerveja de garrafa de diferentes fábricas. A primeira coisa que a gente tem que saber, as diferentes embalagens podem ter resultados diferentes. Tá, se eu pegar uma cerveja num supermercado que chegou ali há uma semana atrás, duas, provavelmente não tem problema nenhum, não tem aloção muito parecidas. Agora, faz isso aí, projeta no tempo de validade dela, imagina que algumas podem ficar lá um bom tempo, pode fazer diferença, tá. E de fato, quase sempre a lata é menos interessante do que a garrafa. Com exceção da Heineken, por um outro motivo, eu não vou falar dele agora, só me lembrem, por favor, de falar sobre isso, tá, de falar do porquê que a Heineken de lata tem de alguma forma uma um diferencial positivo. Mas, eu quero voltar à questão que eu estava dizendo, eu disse que as embalagens podem fazer diferença, mas claro, a Playboy fazia a comparação na mesma embalagem, então não era isso que fazia, que diferenciava a cerveja de uma fábrica e outra. O que que diferenciava? Basicamente, que as cervejas mudam de acordo com, as marcas mudam um pouquinho de acordo com o gosto regional. E se tomar a cerveja, se tomar Antártica no Sul, ela é muito mais sem gosto do que uma Antártica no Sudeste. A Antártica de São Paulo é bastante mais amarguinha. E a Brama parece talvez um pouquinho menos, aqui para a gente o extremo de Amaro e para o nosso imaginário é Brama dessas cervejas comuns. Então, as fábricas sabem disso e elas adaptam localmente. Até porque cada fábrica distribui, no período normal, distribui em uma determinada região específica. Com esse fim do ano, no fim do ano como é venda para todo lado, às vezes a gente recebe cerveja de muito longe porque era quem conseguiu produzir mais. Mas isso não é interessante para eles porque aumenta o custo de transporte e um monte de coisa. Entenderam que a gente pode ter diferença por causa da embalagem, não que a embalagem em si faz diferença, assim, botei na lata já deu outro gosto, não é isso, mas é que a longo prazo a lata é menos, é menos, embora barre luz do que é muito importante e acaba trazendo aí diferença de temperatura e que a gente pode ter diferenças de gostos regionais e que é claro que as empresas sabem disso e elas trabalham para isso. com isso, acho que eu explorei tudo o que eu tinha para explorar a respeito do ranking da Playboy, menos respondi para a Marina qual que era a melhor. Reiteradamente a brama de Ubaruz. E aí é interessante porque assim, a Ambev tem uma fábrica em agudos há muito tempo, que é lá bem onde tem, aquele circuito das águas de São Paulo e não era o lugar da boa água, era de Ubaruz. A brama de Ubaruz era famosíssima. E eu vou te dizer que eu cheguei a provar, em 2002 eu achei, fim de ano que dá essas loucuras, que começam a mandar cerveja de tudo que é lugar para tudo que é lugar, por aumento do volume de venda, o tempo que eu tomei no Rio Grande do Sul, long neck de brama de Ubaruz. Mas eu acho que estava meio velho, não estava grande coisa não. E esses tempos eu não fui eu que perdi, a conexão, o voo chegou atrasado, em Ubarulhos me mandaram para o hotel e aí eu fui em um boteco no outro dia, antes de, às 9 da manhã para tomar a brama de Ubarulhos de garrafa num boteco de Ubarulhos. E não vi grande diferença, naquela época tinha, naquela época quase sempre era a brama de Ubarulhos a melhor das cervejas. Bom, vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Momento nostalgia? Eu gosto de falar das coisas do passado, assim, inclusive acho que a gente está perdendo a história muito rápido, a gente não tem registrado nem nada. Querem fazer alguma outra pergunta a respeito dessas coisas iniciais que a gente falou? Professor, e a brama aqui de Porto Alegre, naquela fábrica que fechou ali na Avenida Farrapos, era do Rio Guaíba, a água? Eu tenho impressão que não, tá? Eu tenho impressão que eles tinham captação de poço. Poço? E aquela fábrica era um pedaço, aquela fábrica era antiguíssima, muito bonita, hoje tem um shopping no lugar. E era a cervejaria continental, há milhões de anos atrás. depois a brama comprou quando ainda era a brama e depois acabou sendo. Por um tempo se fabricou a cerveja na Avenida Farrapos, mas fechou faz um tempo. O shopping total deve ter aí seus 20 anos, talvez, acho que 18, porém. Ô professor, e a polar? Uma nova cervejaria continental. E a cerveja polar? Polar, polar era uma cerveja. Então, a polar era, deixa eu só me lembrar qual era a ordem, se a Serra Amalti era da polar, a polar era da Serra Amalti, não me lembro bem, a polar era de, agora eu me perdi, não, a polar era de estrela, se eu não estou enganado. Isso aí é a melhor, Antártica, e a Antártica de estrela, essa teve diferença, essa é uma única vez, nessas levas de fim de ano, eu fui no boteco da esquina, assim, no mercadinho da esquina, do bairro que a gente morava, e eu achei uma polar da fábrica de estrela, que era identificada pelas letras ZT, e foi a melhor Antártica, desculpa, Antártica, que eu tomei na vida. E, se eu não estou enganado, a polar era dessa, a fábrica que a Ambev acabou tendo em estrela, era, enfim, originária da fábrica de polar, em estrela, era uma cerveja marca gaúcha, efetivamente, uma marca local. Hoje não quer dizer orcaria nenhuma, tá? Oh, que segredo, uma realidade secretas, depois que vai voltar, depois que vai ter o remake de verdade secretas, uma realidade secretas, vocês, vocês sabem quem não é do Estado, sabe o que eu estou falando, sabe o que é o que é. Agora eu já disse que era uma cerveja do Rio do Sul, mas tinha ideia disso. É uma cerveja que a Ambev comprou desde a Antártica ainda, quando não eram a mesma empresa, há muitos anos. Por quê? Porque é uma marca local, que é um fenômeno, que o Laúcho se identifica muito com a polar. Mas a polar não é essa coisa toda há muitas décadas. E o slogan da polar, dentre outros, é que a cerveja daqui, não vem de fora, ela era chamada do estilo export, aí tinha uma época que era no export, porque não ia para fora. Realmente não ia. Quem vende ali, eu já vi vender ali pelos ingleses, se eu não estou enganado, lá por bombinhas, eu já vi vender, só e bota no carro, oi? Aqui nos ingleses vende bastante. Pode falar aí. Aqui nos ingleses tem bastante polar. Por quê? Porque tem gaúcho, gaúcho e argentino, praticamente isso que tem os ingleses. Mas, enfim, é que Chapecó, inclusive é no Rio Grande do Sul, só não está, teve um problema ali, deixaram no lugar errado, mas o oeste todo catarinense na verdade pertence ao Rio Grande do Sul. Mas, inclusive, comemora dia 20 de setembro, mas eu estive próximo dessa data, em Chapecó, para ser sério, tem, tem desfile, eles torcem para o inteiro problema. Mas, como eu dizia para vocês, a polar não era, ela conta que era uma cerveja que é produzida no Rio Grande do Sul, fica no Rio Grande do Sul. Vocês já viraram a latinha da Polar alguma vez? A latinha, não, desculpa, não é a lata, a long neck. Vocês já olharam para a long neck da Polar? Eu nunca mais vi long neck para vender, porque eu não me interesso por essas cervejas, então, não sei, eu realmente não vejo. A long neck da Polar, vocês já viram o que que dizia na gravatinha dela, gravado? não, não, não. Essa era a sigla da fábrica de lajes, Catarina. Então, a Polar de long neck nunca foi gaúcha, tá? Não se engarrafa, não se engarrafa, é questão operacional deles, né? Não engarrafa um long neck na fábrica do Rio Grande do Sul, na fábrica de águas claras, em Guiamão. O Polar de long neck nunca foi gaúcha. Lamento contar, assim, essa verdade dolorosa para o Polar de long neck, nunca é, não é e nunca foi gaúcha. Mas fazia lá e vendia no Rio Grande do Sul, realmente não ficava na Santa Catarina. Os nativos de lajes dizem que era legal porque, às vezes, quando desse acidente com o caminhão, eles vendiam as acidentadas a preço menor, e as pessoas tomavam Polar. Mas eu não sei o que que eles achavam quando Polar, tomavam quase a mesma porcaria que as outras, não tinha nada de muito especial na Polar há muito tempo. Às vezes eu tenho, eu tinha um tempo que eu vinha mais seguido para o Rio Grande do Sul, eu encontrava a minha família e, às vezes, aí, litrão era Polar ou Espol, e, às vezes, tinha, vezes que eu vinha que a Espol estava melhor que a Polar, a Polar estava melhor que a Espol. Isso aí influencia em várias coisas, né, desde que eles costumam, eles tentam, não estão padrão, mas, própria temperatura de serviço, condição que essa cerveja teve até chegar lá e por aí vai. E... A Polar de Lung, né, que não é do Rio Grande do Sul. O que que eu queria falar mais para vocês, deixa eu ver que a Bárbara falou alguma coisa, mas está na hora de a gente dar um momento aqui. Que eu falei, a Bárbara pergunta, que eu falei das variações regionais, que as fábricas alteram, sabe que isso é tudo, vale dizer, tá, isso é tudo conversa de corredor, de alguma forma ela garantia a sua idiota, porque a Bárbara não vai no site lá, né, não, mas a gente sabe que sim. E a gente tem conhecidos, né, que trabalharam nessas empresas e o departamento de marketing deles, evidentemente, é um negócio que está super bem... bem... formado para perceber essas coisas. Eu... Tem uma colega que ela trabalhou, não vou falar o nome da empresa, mas vocês conseguem identificar? E não era bem com cerveja, era com bolo, farinhas, né, essa empresa fazia esses bolos, mistura pronta para bolo e ela trabalhava na fábrica de Salvador... Estou dando o nome da empresa ali, mas em Salvador, um pouquinho depois do mercado modelo, lá tem uma fábrica de farinha, enfim... E... E eles fizeram aquele bolo por causa do tal da novela Chocolate com Pimenta para ser um bolo de chocolate com pimenta, para ser em Salvador, assim, né, então deve ter chamado uma meia dúzia de baianas numa prova, isso aí, bom, vou botar um pouquinho mais, aí foram vender em São Paulo, as pessoas fazem, mataram, assim, né, vocês querem matar, elas botaram pimenta, o meu filho passou mal, né, porque as pessoas achavam muito apimentado. Por que eu dou esse exemplo? Vou dizer que é claro que o gosto regional muda, e a gente vai fazer a formulação melhor para isso. E essas empresas gastam fortunas significativas, tal. O custo dos produtos que a gente tem hoje, não quero entrar aqui em grandes coisas de marketing, mas o custo de produto hoje é muito mais marketing, né, uma inserção aí no intervalo de uma novela é caríssimo, eu não sei dizer nem a cifra, tá, mas é muito dinheiro, para 30 segundos, 15 segundos. pesquisa e desenvolvimento, as empresas precisam estar sempre ali de olho no que que vai ser feito, no que que está sendo consumido, para onde está me andando o comportamento e o gosto do consumidor. E aí, nesse sentido, aproveito para dizer aqui, não é por nada que a Baden-Baden que é uma cervejaria artesanal, a Eisenbahn, que era uma cervejaria artesanal, estão hoje na mão de grandes cervejaristas. Ambev e hoje que é Heineken no Brasil, mas que é a Skin, comprada pela Heineken, basicamente olharam assim, olha esses caras, não estão mordendo ali, não estão tirando a escola da liderança de vendas, mas há um número significativo de pessoas que não tomam escola de cervejas artesanais, precisamos fabricá-las. E isso, de alguma forma, é um pouco problemático, eles têm que aumentar a escala e a tipicidade baixa um pouquinho, não tem como não ser, para aumentar a escala, claro que aumentando a escala baixa custo, mas o teu controle de absoluta qualidade é muito difícil, infelizmente é um pouco difícil. Pode ver que uma Eisenbahn-Pilsen hoje e antigamente tinha uma diferença enorme. Mas deixa eu terminar aqui a pergunta da Bárbara, se existe um limite ou algo para continuar sendo considerada a mesma cerveja? Não, não, isso é, assim, qual é o teu registro para o Ministério da Agricultura? Marca tal, em tal embalagem, tanto de álcool, tais e tais características que estão determinadas num negócio que chama PIC, padrão de identidade e qualidade, porque era um Petsupe antigamente, para quem lembra da Playboy de 93, lembra do Petsupe PIC, acho que era da SICA, lembra da SICA também, que também não existe mais. E a gente vai entregando a idade, à medida que vai falando essas coisas que não existem mais. mas, voltando ao caso, ela tem que entender, tem que entender, tem que atender esses parâmetros. É o mesmo para vinho, é o mesmo para qualquer bebida, se está dentro, está dentro, legalmente, tá? Do ponto de vista mercadológico, que não pode variar muito, porque, o que é isso? Um barulho estranho, aconteceu um... Não sei, desculpa. Mas, do ponto de vista mercadológico, tu não pode fazer coisas extremamente diferentes, tá? Dá bobagem. Vale a gente citar o exemplo, eu acho que tem dois exemplos interessantes aí, para ser falado sobre isso. O cerveja rende o assunto, a gente nem entrou naquelas pormenores e está rendendo. Mas, quando a gente entra neles, fazendo esses brainstorming, antes, a gente entra mais tranquilo, de alguma forma, já tendo falado alguns pontos. Quem que lembra da Cherry Coke? Mais uma vez, eu falando de refrigerante. A Cherry Coke foi um fracasso de vendas no Brasil. Basicamente, porque o Brasil era, mudou um pouquinho isso. E a explicação, para que a gente fosse a patente do mundo, a patente lá do vaso sanitário, eu estou dizendo, de marcas que não deram certo, era porque, enfim, o que consumia o Brasil antes dos 90 nada, porcaria, Brama, Antártica. E aí, tudo que não dava certo nos países em que se imaginou um produto que se imaginava como possível de vender, vinha para o Brasil. Cherry Coke foi um caso desses. Embora até hoje tenha Cherry Coke nos Estados Unidos, não foi tão, não foi um enorme sucesso. Eu tomei a da França, achei gostosa, mas a do Brasil era horrível, horrível, horrível. Por que que eu falei da Cherry Coke? Porque, vamos testar ali, opa, não mudou, tiraram a marca, a marca nem existe mais. Quando a, tentou modificação em, isso parece fazer uma propaganda, tentou modificação em fórmula, e é um trabalho sério mesmo, eles acabam indo por exemplo para um shopping e fazendo as pessoas provarem, sem saber o que é, dizendo o que preferiram. Porque, se tu for muito distante do que o teu consumidor é acostumado, tu vai, tu vai, tu vai ter problema, certamente. Mesmo que os consumidores consumam a de garrafinha e a de lata e a de pet, acham que seja diferente, talvez nem sejam tanto, se tu mudar substancialmente as fórmulas de refrigerante de cerveja ou do que for, tu vai, evidentemente, ter problemas. seven-up eu gostava. Grappet, também tem no Rio Grande do Sul, fabricado em Antagorda. Deixa eu ver aqui o que eu queria falar mais. Ah, e outra coisa que é importante, tem relação com o que a gente estava dizendo, né? Sim, Big aqui no Rio Grande do Sul tem. Fabricado em Antagorda. Marca mais velha, essa realmente é muito mais velha que eu. Mas tu conhece Grappet, tá vendo? Crush, quem que lembra Crush? Crush era muito gostoso, era um refri de laranja, né? O tempo que a refri vinha com a tampinha de metal. Crush era um refri de laranja e a marca chegou a aparecer esses tempos, não está mais... Mas, para a gente fechar esse assunto aqui dessa pergunta da Bárbara, vocês já viram que... Alguém é de Curitiba? Ninguém vai dizer que é de Curitiba que sabe que vai falar mal, vai dizer que são mal educados, chatos. Eu não acho, né? Eu acho que o Curitibano realmente é um pouquinho mais fechado, mas eu não acho que eles são... As pessoas são tão chatas que elas já vão para lá achando que os curitibanos são chatos. Elas acham, mesmo que eles não sejam, acabam achando que eles são chatos. Eu gosto muito de Curitiba e não tenho grande problema com os curitibanos. Mas, Curitiba é, efetivamente, um lugar exigente, para não usar a palavra chato. E é um grande... é um grande lugar de testes, porque se o curitibano não reclamou, o resto brasileiro não vai reclamar. É um fato. A campanha de 2014, eu acho, do atual prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, falava isso, inclusive, Ele disse, olha, era para dizer assim, olha, não vamos testar, porque a gente já sabe que isso aqui deu certo. E se baseava nisso aí, né? Curitiba é, sabidamente, um dos lugares que as empresas escolhem para fazer teste piloto de determinado produto. Porque, se alguém vai reclamar, vai estar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês falaram. Porque os curitibanos são europeus, são, inclusive, eles são, como é que é? Eles têm uma descendência que faz, que explica muito de eles serem um pouco mais secos. E vamos lembrar que os europeus são meio mais secos que a gente, tá? Vocês não jantam na casa das pessoas, vocês não entram, não se cumprimentam, não vão. Se eu convidei fulano para almoçar é fulano, não é a sua esposa, não é seu filho e por aí vai. Deixa eu ver, gente, dessa primeira ideia que a gente, que eu queria falar, para a gente dar um intervalinho, era mais ou menos isso. Que, primeiro, cervejas novas, cervejas novas, cervejas múltiplas, como a gente tem hoje, é recente, o Brasil não era ali um enorme produtor de variados estilos de cerveja. A gente passou uma vida discutindo coisas muito parecidas, não estou dizendo que são iguais, mas que são muito parecidas, e estou incluindo aqui Heineken, do ponto de vista de que é uma cerveja de baixa fermentação, embora seja mais amarga e tudo mais, e tem um aroma característico, que tem a história da lata lá. posso falar logo que a gente voltar no intervalo, pode ser. E, que o universo de cerveja que a gente tem hoje é relativamente recente, a gente não falava sobre isso, não produzia isso, e talvez o que eu não tenha falado com mais clareza é que o mundo fazia outras cervejas. Seja porque eram típicas desses lugares, seja porque eram os Estados Unidos em que esses estilos de alta fermentação sobretudo eram extremamente desejados, e basicamente são os que ditam o nosso ritmo hoje, a maior parte dos nossos estilos é escola americana, que é um assunto que a gente vai falar no decorrer dessa e da próxima aula. Podemos dar um tempinho? Lembrando que no horário do Acre são 7h56, eu lamento se acordar tão cedo, porque é meio... E parece que vai fazer frio aí também, vai congelar o mundo, vai ser um negócio horroroso e que vai gerar frio até para os lugares extremamente quentes, eu nunca tinha visto isso acontecer na vida. Inclusive, eu sou muito chateado porque quando nevou no Cambirela, eu não saí na rua naqueles dias, qualquer coisa assim. Não, mas eu realmente assim, eu já acho uma coisa muito difícil ter que estar aqui às oito. Eu acho às seis da manhã um pouquinho pior. Quanto tempo vocês querem? Hoje eu vou... vamos dar um crédito aí. Fala, Daniel. Tchau, professor. Até semana que vem. Vamos considerar que é dez, dez e dez, a gente está de volta, então? Dez minutos a hora. Ela está falhando para mim. Está bem. Então, está. A gente, em dez minutos, a gente volta. Vamos ver como é que está, como é que foi o vôlei, que eu estou curioso para saber. E estamos dez e dez de volta, então. eu vou encerrar aqui que a gente faz dois blocos para vocês assistirem depois.